E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Tá ligado que hoje eu tô gostosinho na azeite. Ok, eu faço desse jeito, só que calma porque cê tá sem tempero, veio até fazer essa rima, só que eu faço a rima rara, pode falar de omelete porque só derrota é clara. Cê não dá, cê não entendeu, vou mandar cê se fuder, parabéns pela rima, o tempo é o mais alto que você. Já pôs, já pôs, não tem problema, a minha derrota é clara, bica preta e eu quero que ela gema. O que é que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa numa algema Clara e Gema, mas hoje vai perder de novo Junta a Clara e a Gema, PCM se baba outro E pro Neji você não encontra adjetivo Tá ligado, eu sou legítimo, eu te atinjo Porque eu ando peladão igual o indígena da tribo Demorou, mas é sem caô É o índio, mas que as consequências se arcou O indígena da tribo, hoje eu vou falar pra tu Indígena da tribo, fu É porque ela tá na praqueta, tá na buceta E eu vou fazer que nesses ramos da aldeia Tá tudo tranquilo, você morre na areia Nadou na dona praia e eu comi a baleia Fica quieto, calma, cê não fomeu a baleia Minha gima é artilharia, porque ela te baleia Mano, cê não entendeu? Agora eu vou fluindo, baleia de baleia Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Não é massa de manobra, mas agora chega a conta Gilson segura sua pronta Quando acabou a decorada de bobozona Ele mostrou que ele só tinha rima pronta Foi isso que agora, meu mano Eu sei que de rima esse cara não manja Hoje eu passo você, arranco sua cabeça De quebra, bagunço sua freja Vou me tentar bagunçar minha freja Até porque você sabe que a gente sempre ajuda A João Doutor já te disse Mas é preto de verdade, não precisa de peruca É com o maldinho, é preto perete Eu venho de um jeito bolado Com peruca você peruca Você sabe o que é do seu dente A João Doutor me disse Que ser preto não precisa de peruca Engraçado, eu sou general, você é recruta Meu marido só fala na sua vez Eu não falei com a minha na sua vez Por isso eu sou o rei Você sou o peão E sou o cheque mate do chadrez É o cheque mate do chadrez Talvez eu podia estar lá Só que me liberaram mais cedo Os clientes da minha prisão E hoje eu vou mozando Eu só venho pra te matar Eu podia estar preso Eu não falei que a João Doutor me disse Eu só falei que ela confundou na parada E hoje nessa batalha o Nel vira fisi Já eu tava preso Numa viagem E numa blitz que é da federal Vou fazer a pena vai a passagem E hoje eu vou chegar na final Gritaria de improviso E será a hora Não é frase pronta Não é frase de caminhão Zulu, não, cê tem cor Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri No lado de Madrid Sala da federal Tinha uma parte de bolsominho Falando que o que a gente faz Não é original Aí eu olhei para cada decisão Dentro do Uber E falei o bagulho do Zulu Olhei para cada bolsominho Divertia o marano E falei Vai tomar no clube Manda tomar no cu não é o suficiente É mandar realizando É sempre de olho aberto Cheguei com o bolsonarista e falei Vai tomar no cu E na próxima eleição Cê vota certo Porque é isso que pode mudar O nosso futuro Sansa e manda Todo mundo tomar no cu Isso vai tornar o meu mundo mais maduro Não vai tornar o mundo mais maduro Só que o bagulho Cê tem que entender O racista nunca vai mudar Sua opinião Ou você mata Ou você vai morrer E o que você sabe viver Se quer aproximar tudo que é certo É porque a toda alegria E tudo ensinou a viver Nessa salva que é de concreto Obrigado de coração mesmo Rapaziada Pelo apoio Deixa o like Se inscreva no canal O que você está achando do vídeo Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui no canal Rapaziada Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui nesse vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor bate e volta E qual flor você acha Mais vaticiante das batalhas Rapaziada Qual o melhor flu E qual o flu mais viciante Deixe aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo Mas você sabe que eu estou branco até para te amassar Você falou de Egito é na areia que eu vou te enterrar Aê Você sabe que você não está no olho Você fecha a mão Mas eu estou com o sangue no olho Você não vai ligado Eu chego e acabo com a sua vida Todo dia por causa dessa batida Mas você está ligado Que é com a batida Você sabe que eu faço a batida E você sabe É isso mesmo E aí Só para não perder Certo? Rimas em 3 2 1 Rima Não me nega mal Você veio pagando aqui Falando Querem mentir Falando Tem que é gatinha Não vem levar a mal Nas minhas ideias Você não me enterra na areia Canta seu funk Morra a boladinha Aê Mas está tranquilo Você sabe que de boa Sempre chega em improviso Não adianta nada Você achar que você é boa Que não é Montanha não veio Então quem foi Foi mal é Mas você sabe Seu carro já tem cultura Você está debochando de funk Seu burro Funk é cultura Aê Você não pega a visão Você sabe que na vida Você não passa de um cuzão Quem é mochão do funk Nunca que eu tirei O funk é de verdade Eu também já escutei Salvou vários moleque Que hoje estão aqui Festa é fantasia Se fantasia ou de MC 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 Você não se arruma Pena que eu não me fantasia E eu sempre fui uma Aê Você não pega essa visão Você sabe que eu sou MC De tração e tração Se MC é muito mais Que cortar o microfone Usar um pano muito louco E tem um belo codinome É Saber como que é Seja mulher ou homem É mudar a vida Vuma na foto CMC Eu vou te explicar o que é Pra mim você não sabe E você não é o Zé Miné CMC É sempre fazer um round Sempre colar e agregar Pro underground Você não me inscreveu no free Você pode me inscrever aqui Eu vou te descrever Eu vou te desolver Aqui não vai passar Já que é um pouco na minha frente Eu vou te descercar Tira o óleo pro novo Até porque não fruta Eu posso provar que aqui você não vira óleo Só que eu tô vendo uma coisa engraçada Nessa improvisada Pelo jeito o Wolverine Não sabe fazer sua barba Deixa eu explicar Não foi o Wolverine Então agora eu vou rimar Se entende No canto Que agora é só parada O Wolverine vem do mim Matou Então você nunca faz nada Nunca faz nada Até porque Você não procura Você aqui tá na loucura Ou que tem um fator de dura Se não foi Wolverine Tá suave Sempre a igreja Não precisa do Wolverine Ainda tem a X-23 Eu odeio a X-23 Sabe que eu já brinco Entre o ideologia PicPack e 5-5 Se entende No verso Que agora você sai Quando o Wolverine Empresta as garras Eu vou patear seu corpo Não vai patear meu corpo Até porque Você é capaz Se me deixa em pedaços Vou ocupar mais espaço Até porque Meu mal Numa coisa eu posso afirmar Lapiseira É Deadpool É impossível É impossível É impossível É impossível Mas você sabe Que eu já vou além Eu pego a sua arma Na cabeça É PicPack Então Meu filho Você não vai esquecer a memória Então me dá a lapiseira Pois sou eu que escreve a história Na cabeça É PicPack Nesse improvisado Talvez um suicídio Pra mim seria mais engraçado Até porque Meu mano Você é que é sem graça Nem que assiste E te espantar Só pra saber Que daqui Você não passa Hoje eu vou te deter Mano Vem dentro assim Você não vai ganhar de mim Até porque É de mano Esse daqui Sabe que eu vou te deter Eu sou insano Hoje Nego Qual que cê vai preferir No enredo Você sabe que o Bênus Vai deter É o Apolo China Com as rimas Xing Ling Você veio Seu xing Minha rima Tá mais chaldrez Sabe que eu te assassino É porque é o negócio da China Quando eu rimo Pra mim você não é MC Você é menino Tá correndo Mas é na inteira Não é supino Pra mim você não rima É com doce diabético O Apolo rima E quando rima Ele é eclético Você tá ligado Suas rimas É sem nexo Ganho de você E dos seus ataques epiléticos O ataque é um fácil instrumental A sua rima é bossa Mas o folk tá sem sal Aí cê vai entender Como é que pode Azimar com sal E faz com o bolso E vai rimar em Detroit Você tá ligado Mano Isso tá ficando feio DJ Bufraza te ajuda Mas aqui não tem recheio Ah Eu já tô de saco cheio Você tá de saco cheio Mas nessa se foi cabaço Tá de saco cheio Mas suas rima é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de saco vazio Cozando da sua cara Nossa Que uma meia fabulosa Sem maldade mano Pra mim ser a rima Não é preciosa Cê tá ligado Não tem segredo Sou palhaço hit Me alimentando do seu medo Você é o hit Calma que cê roubo Você é o palhaço hit Eu rimo e te ensino a fazer flow Aí eu falo Calma Que eu já tô fazendo isso Sabe que eu arranco sua alma Nossa Na moral que flow de improvisação Já que eu tô tipo palhaço Que flow Você quer um balão? Você quer mais o que? Cê tá ligado Eu sou ligeiro Rimou porra nenhuma Então cê volta pro bueiro Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimian Solo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar No conteúdo Qual batalha Que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha Que merece reconhecimento Aqui no canal Rimian Solo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimian Solo HD Aqui 3 2 4 5 4 5